Esse Enê aqui da Divina Dama. Gostei muito desse Enê. Vou tercalar com esse aqui que tem um alisamento super. Ele não deixa cheiro nenhum. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Taos. E esse, gente, é o primeiro vídeo do ano de 2022. E lógico que eu vou falar sobre Enê. Então, se você gosta desse papo, Enê, se você tem um cabelo aí, ó, difícil de alisar, um cabelo afro, se ilude aí com os cabelos, né, alisados com Enês, que são totalmente lisas, lambidos e escorridos. Nosso cabelo 4C, a gente sabe que não é assim o cabelo afro, a gente sabe que a gente tem certas dificuldades. E eu venho aqui mostrar pra vocês, na real, como que é um alisamento de um cabelo crespo com Enê. E o vídeo de hoje, gente, eu separei os Enês que fizeram a minha cabeça em 2021, né, que foi o ano que passou, e nesse novo ano aí, o qual que eu vou usar. Separei os Enês que eu utilizei no ano passado e vim falar um pouquinho pra vocês sobre cada um deles. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa logo um likeão aí pra mim. Se inscreva no canal, se você não faz parte da nossa família, beleza e tal, amigas, tá perdendo. Se inscreva, clica no sininho também pra ativar as notificações e bora lá pro vídeo novo. Então, amores, uma retrospectiva super rápida aí dos Enês que eu utilizei no ano de 2021. Venho falar um pouquinho sobre cada um deles pra vocês. Esse ano vocês viram aí que foi o ano que eu parei com o Enê, eu fiquei quatro meses sem aplicar o Enê no meu cabelo, tentando aí uma possibilidade de eu ficar só com progressiva, mas não rolou. Acabei voltando pro Enê, se você não acompanhou a saga, tem uma playlist aqui no canal que é meu alisamento com o Enê. Lá tem todos os Enês que eu já testei, lá tem todas as aplicações. E essa última saga aí que eu tô na minha 15ª aplicação com o Enê e as primeiras aplicações aí, eu acho que até a 10ª, 11ª eu consegui gravar pra vocês na sequência certinho. E hoje eu vim dar um resumão de todos os Enês que eu utilizo. Se eu utilizei um Enê além desse, né, eu peço perdão pra vocês, mas eu separei só alguns assim que eu tenho na minha memória e que eu tenho aqui em casa ainda. Eu utilizei esse Enê aqui, ó, que é o Enê em pó da Amazonas, esse Enê aqui da Divina Dama. Gostei muito desse Enê, é um Enê que não tem um cheiro tão característico, né, no fundinho ele tem um pouquinho do cheiro do Enê, mas ele é um Enê mais suave, se você procura um Enê que não tenha tanto cheiro de Enê, esse aqui, ó, é um Enê tranquilo. Você aplica, ele vem dois sachês, você aplica as duas misturinhas com as duas máscaras de creme, tem o passo a passo, tem a resenha dele toda aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no bloco de descrição, todas as resenhas, pelo menos uma aplicação de cada Enê desses aqui, aí vocês conseguem ter uma noção melhor. Mas esse aqui foi um Enê que eu gostei muito, é um Enê que eu gosto muito, há muito tempo que eu usei, voltei a usar, e a cor que eu usei foi essa aqui, ó, a preto azulado, e eu gostei bastante desse Enê aqui, que é o Enê da Divina Dama da Amazonas, que fez a minha cabeça, gente, em 2021, e eu amei. É um Enê que tinge, ele alisa muito bem, não tem um cheiro tão forte de Enê, ele é super fácil de aplicar, muito bom mesmo, gostei bastante desse Enê. Outro Enê que eu utilizei, que eu gostei muito, gente, que depois que eu voltei a utilizar Enê, eu iniciei com ele, é o clássico, né, o Enê clássico aí, que é o Enê Pelúcia, esse aqui em Bisnaga, eu recomecei, né, a utilizar o Enê com o médio, tá, gente? Eu sempre indico, vocês estão iniciando aí, inicia com o Enê médio, o Enê médio, ele é mais indicado pra cabelos mais finos, né, e pra iniciantes. Inicia com o Enê médio, depois, se o seu cabelo com um cabelo grosso, que nem o meu, meu cabelo é grosso, resistente ao alisamento, depois eu parti pro Enê mais forte, mas inicialmente eu indico esse aqui, eu amo, gente, esse Enê, inclusive a minha última aplicação de Enê foi com ele, ele deixa o cabelo muito soltinho, com balanço, o brilho que esse Enê dá pro cabelo aqui, ele é maravilhoso, eu amo muito o efeito desse Enê aqui, eu indico muito pras iniciantes, pra quem tem cabelo mais fininho também, ele dá um resultado muito bacana. É um Enê que tinge muito bem, ele alisa muito bem, se vocês verem aí as minhas primeiras aplicações, né, com esse Enê aqui, vocês vão ver o tanto que o meu cabelo alisou, e, gente, o que eu gosto desse Enê aqui é que ele deixa um balanço, o cabelo fica muito maleável, fica soltinho, gosto bastante, eu sinto bastante um cabelo bem hidratado mesmo com ele, além do tingimento e alisamento, que é maravilhoso, é um dos meus queridinhos, é esse aqui, o clássico perlúcia médio da Embeleze. Depois, gente, eu queria um Enê mais forte, um Enê que alisasse mais, porque esse aqui não é o Enê indicado pros meus fios em questão de alisamento, apesar dele alisar muito bem, mas o meu cabelo é um cabelo grosso e resistente ao alisamento, onde entra aí na classificação do Enê de uso de Enê forte, né, então eu testei novamente esse Enê aqui, ó, o Zilda em gel, eu não testei o Enê em pó, eu testei esse em gel, e eu senti que o cabelo, ele fica com um aspecto de liso mais natural com esse Enê aqui, ele não tem muito cheiro de Enê, aquele cheiro não é tão forte que nem os Enês de antigamente, e o povo tanto aí é um quesito que o povo procura muito, é um Enê que tem menos cheiro característico, tem gente que se incomoda com cheiro, outras não, enfim, essa opção aqui ele não contém esse cheiro tão forte de Enê, ele é um Enê que alisa bastante, só, gente, que eu senti que os cabelos brancos ele não tinge muito bem, pelo menos esse aqui, eu não sei se o Enê em pó, talvez ele consiga tingir os cabelos brancos, eu tingi, eu sinto que ele dá um up no cabelo que já é preto, né, o cabelo que já é escuro, ele tinge mais esse poder de tingir os cabelos brancos, eu não senti tanto, eu apliquei esse Enê aqui quatro vezes no meu cabelo, se eu não me engano, e eu vi que tava, assim, alguns fios estavam bem amarelados, ele não fica bem pretinho. Quando eu voltei a utilizar o Enê, que eu utilizei o Enê pelúcia média, eu senti que ele tingiu bem os fios pretos, já os fios brancos, já com esse aqui eu senti que ele dá um up no cabelo que tá preto, mas os fiozinhos brancos eu não senti que ele tinge, né, tão bem, eu senti que o cabelo ele fica meio amarelado, talvez algumas outras aplicações eu teria esse resultado, mas com esse aqui eu senti que tinge muito o cabelo branco, os cabelinhos brancos ficaram bem pretinhos, não tive problema. E aí, gente, eu parti pra um outro Enê, que é o Enê que eu tô utilizando atualmente, que é o Enê da Kerafios, o indiano da Icare, que é esse aqui que tem resenha passo a passo, tudinho aqui no canal, que é o Enê, gente, maravilhoso, eu tô apaixonada por esse Enê, ele alisa muito bem, ele tinge muito bem, ele parece que você tá fazendo Botox, porque ele não fica preto, eu gravei o passo a passo pra vocês, tem tudo aqui no canal, depois, com o tempo, como vocês veem aqui, ó, que ele fica escurinho, sabe? Mas quando você prepara e por enquanto que você tá aplicando, ele fica branco e ele alisa muito os fios, ele alisa tanto que eu fiz três aplicações com ele e eu apliquei na quarta vez, né, eu apliquei três vezes com ele e depois eu apliquei o Enê médio. E eu gostei bastante do efeito, esse Enê aqui deixa o meu cabelo com balanço, gente, com balanço e com brilho maravilhoso, e eu amo, tá? Eu amo o efeito desse Enê aqui e em questão de alisamento, assim, sabe? É um alisamento mais rápido, quando minha raiz estiver muito gritante e eu quiser um alisamento, eu vou utilizar esse indiano aqui e sim, gente, eu vou intercalar os dois Enês, tá? Vou utilizar o Enê do indiano e vou ficar com o médio, por que com o médio? Porque eu não quero utilizar o Enê mais forte, talvez se eu usasse o Enê zilda com esse, daria legal, mas o que eu tenho aqui é o forte e eu não quero, eu quero um Enê mais tranquilo, vou intercalar, então eu vou intercalar com esse aqui que tem um alisamento super, ele não deixa cheiro, ele não tem cheiro nenhum de Enê, pelo contrário, gente, é um Enê cheiroso e ele alisa muito, ele tinge muito, ele não faz meleca, ele é maravilhoso, eu amei, só que ele alisa bastante, aí eu tenho um pouco de receio, porque eu nunca consigo aplicar somente naquela raizinha, eu acabo aplicando mais ou menos até aqui e eu tenho medo de quebrar o cabelo, porque realmente eu acho que esse aqui é o Enê que eu usei, que mais alisou os meus fios. E aí, pra intercalar, eu vou aplicar o Enê Pelúcia, tá? Então, eu vou intercalar esses dois, sim! Não indico vocês intercalar Enê, nem ficar trocando antigamente, que nem eu falo pra vocês, que não tinha problema hoje, já tem Enês, né, que mudaram as fórmulas, então eu não indico vocês ficarem trocando, mas eu conheço meu cabelo, fiz esse teste, gostei do resultado, então eu vou continuar fazendo dessa forma. Quando minha raiz estiver muito gritante, eu aplico em pó, quando ela alisar aí, pra fazer a manutenção, eu aplico o Enê Pelúcia Médio, que eu amo, gente, eu amo! Meu cabelo não fica ralo, meu cabelo fica com volume, fica encorpado, fica com brilho, com balanço, e eu amo, gente, amo esse Enê aqui! E de alisamento, assim, total, é o Enê indiano da Iker, da Kerafios. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, falei um pouquinho sobre as minhas experiências com esses Enês, se vocês entrarem na playlist, vocês vão ver que eu já testei vários Enês, são todos lá, separadinhos pra vocês, aqui no canal tem vários vídeos de aplicação de Enê, com vários Enês diferentes, mas os últimos Enês do ano aí de 2021 que eu utilizei foram esses aqui, é essa a resenha, é essa a minha opinião sobre cada um deles, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma beijoga da Nil, e até o próximo!